Corveiro Games, se inscreva no canal e deixe o seu like Salve, salve galerinha do canal, salve, salve galera do youtube Corveiro Games novamente com vocês, tamo na área de se derrubar e pênalti Então galera, hoje eu vou trazer um conteúdo diferenciado aí pra vocês Trazer aí o vídeo aí do canal do meu sobrinho O Matheus, como é o nome do canal lá mesmo Matheus? Caputo Gamer FF Caputo Gamer FF Caputo Gamer FF Aí pessoal, eu vou deixar no primeiro comentário fixado, beleza? O link do canal dele pra você ajudar ele aí se inscrever Ele criou o canal, foi anteontem Tem pouquinho inscrito ainda Então quem puder tá fortalecendo aí Se vocês gostar do conteúdo aí Se a galera gostar do conteúdo aí de Free Fire A gente vai sempre tá trazendo vídeos aí De Free Fire no canal aí pra vocês, beleza? Então é isso aí, é nóis Um forte abraço, uma ótima semana Fiquem aí com o vídeo Fui Então rapaziada Vamos lá Mano, tem uns caras aqui que me enchem o saco doido Eu? Eu tô aqui, tô aqui Isabela Você, eu não tô jogando com você Pega a arma Isabela Rapaziada Tem um cara ali Com a amiga tô concentrada aqui Missão, kit, beleza? Ai O mobile dá um bug do caramba Mas o emulador dá mais Então rapaziada Ó Vou pegar uma posição boa aqui Calma aí Pula Mano, esses caras vai Eita miséria Tem uns caras trocando lá em cima doido Misericórdia doido Deixa eu até aumentar o tom de voz aqui Que o bagulho tá ficando doido Tem um cara ali Tem, tem, tem Opa Tomou Ele vai ruxar no outro Que eu tô ligado Ó Ele vai ruxar no outro Vai lá Que tem dois caras trocando Insanamente insano ali Doido Ó Foi Vou também Toma esses peitos aí Tá, 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 tê, 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 tê Pá Ave Maria Doido Esse daí ganhou menos um Ou mais zero Rapaziada Eu não sei se eu pegar Thompson, mano Deixa eu pegar o outro aqui Tem miséria nenhuma Meu Deus Rapaziada Eu não sei se eu pegar Thompson, mano Acho que eu não vou pegar não Que eu tô zero de MP40, tá ligado? Ah Vou pegar Tô nem aí também não Deixa eu pegar essa boca aqui Pegar esse bagulho em 3 Que eu prefiro, tá ligado, né? Ai, rapaziada Vamos Ai, caramba, meu Deus Calma, rapaziada Deixa eu arrumar meu dedo aqui Deixa eu ajudar ela aqui Aqui Tem Pode falar Tem uma coisa Só pegar aqui assim, ó Pega, Isabela Pega a arma doido Aqui, ó Calma, calma, calma Aqui, ó Aí, ó Vai lá Aí, caramba Calma aí, Isabela Calma aí, Isabela Aqui, ó Aqui Ai, caramba Calma aí Que eu tô olhando no jogo E tô ajudando você aqui, ó Aqui, ó Sai daqui Pode dar Um segundo Que eu tô ajudando ela aqui Beleza Ó, vai entrar Aí você joga de novo, tá bom? Eu coloquei pra ela testar Rapaziada Sabe quando testa, então Porque A minha filha não dá pra jogar Nem muito ruim a J7 Aí eu jogo no LG Aqui, ó Aqui, ó Ô, Isabela Você saiu do joguinho Aí, ó Entrou Ai, caramba Deixa eu ver aqui O que eu tenho aqui De boa Olha, Isabela Quando você ver o negócio Você clica aqui, tá? Opa, rapaziada Eu ouvi uns passos, hein, mano Eita Deixa eu subir aqui Rapaziada Você prefere o jogo sem som Ou só com a narração Ou com som Ou só com a narração Oxente Ô, rapaziada Eu ouvi barulho de gelo, hein, duro Ó, barulho de gelo Barulho de gelo Ô, tem um cara ali Jogou um gelo do nada Meu Deus do céu Que que é isso? Que que tá acontecendo? Vou pegar um gelo também na mão Vou ficar preparado O cara jogou uma granada Eu vou sair pra baixo Eu tomei tiro Tem, 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 tem Gelo agachado Ele vai botar a cara Toma, mas tira aí Vou dar a volta Vou botar só pra abrir Tem, 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 tem Botou a cara de novo Tomei rajado Tem, 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 tem Gelo agachado Ele deitou que nem retardado E tem, 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 tem Gelo agarou Acabou o gelo Não, só tem um Vou guardar Não vou pegar nada Ele vai botar a cara Tem, tem Opa, sumiu Vou pegar a cover daqui Vou rir lá O kit Quer dizer, eu não vou não Porque eu tô Já tô full Vou dar a volta Meu Deus Movimentação pra player Você quer pegar Aqui, ó Aqui, ó Pega esse Agora você volta Calma Aí, agora vai andando Deixa eu subir aqui na casa Rapaziada, acho que eu vou pegar mais a P40, mano Não vou usar a Tomp Calma aí Meu Deus Doidão Opa 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 Pegar essa P40 aqui, rapaziada Eu não vou resistir E é isso Deixa eu dar a deitada aqui pra dar analisada Jogar fora Jogar fora Acho que eu vou pegar essa munição de novo Porque eu tô sem Peguei Bora Rapaziada, você prefere o vídeo Dá um soco, rapaziada Nossa, a Isabela matando no soco Dá um soco na cara dele Dá um soco na cara dele Aqui, ó Soco, soco, soco Mata Mata Aperta no soco A Isabela A Isabela tá matando o cara no suco Vai, rapaz Eita Olha o famoso 3K, Pabela Rapaziada Rapaziada Então Você prefere o vídeo com som e a narração Ou só a narração Isabela, o cara aí Vai de novo Vai de novo Pode ir, Isabela Sim Vai, Isabela Dá suco no cara Eita Boiazão Olha, Isabela Agora você vai no YouTube Kids, tá? Porque acabou o jogo YouTube Kids Assiste aí Então, rapaziada Você quer jogar comigo? Tá bom Vamos jogar daqui a pouco Deixa eu só terminar aqui, tá bom? Tô narrando o vídeo Vai, rapaziada Tá gravando, tá gravando Beleza Tá gravando Tá piscando Tá piscando Tá gravando Eu jogo no iPhone E gravo no É Eu jogava no J7 Isso aqui aí ficou ruim, rapaziada Depois da atualização Não deu pra atualizar Memória O que eu peguei Eu peguei a fome do meu tio Que meu tio mora aqui, tá ligado? E aí, filho O que você tá colocando aí, Bela? Eu tô colocando O que que é isso? Eu Aqui, ó Aqui, ó Aperta aqui Pra ir logo O que é isso? Deixa eu ver Eu sou 7 Vezes 9 7 Vezes 9 É Meu Deus Tem um cara aqui Tentei Misericórdia, doido Que isso? Pensei que tinha cara aqui Doido Já fui conto O que é isso? Ela é eu Eita 7 Vezes 9 63 63 63 Ai, rapaziada O cara tomou famoso Tomou Caraca, agora eu tô Reduzindo Na moral Vai logo Vamos sair daqui Aí saiu Mano, rapaziada Bulinho Eita Doido Eu tô meio extraído aqui Rapaziada Porque Eu tô ajudando Minha prima aqui Que ela tá jogando Fazendo os negócios Tem que deixar ela quietinha Pra ela não atrapalhar Tá ligado? Aí eu Deu os negócios pra ela fazer Ô, mano Tô sentindo que tem cara aqui Na moral, mano Deixa eu ver O que tem nesse monte de nada Opa, tem sim Calmei Eu quero pegar aquele negócio ali Ó o cara lá Ó o cara lá Ó o cara lá, rapaziada Ó, eu vi o cara correndo ali Doido, ó Ó, ó, ó Tem, 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 tem Tomou 20 de dano Agora eu vou puxar Tenho nada na mochila Tá gravando, tá gravando Movimentação pro player O cara vai vir de bocão Cadê ele? Eu tô vendo ele ali Vai tomar Tem, 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 tem Gila agachado Ih, vai tomar Tem, 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 tem Gila agachado Ô, meu Deus do céu Matheus Tomou 2 capas Foi pro lobby Deitou Foi pro chão Meu Deus Sou muito capudo Eita, esse cara Tá varrendo gelo Não, eu sou gelo Vou jogar uma granada fora Vou pegar esse monte de gelo Doidão Eita Matando da pelão 12 gelo Meu Deus Eu tô afroso E agora eu vou regaçar Geral sem medo Agora eu vou regalar Um inala kit aqui Tá ligado Aquelas crocâncias Eu tô de Opa, acho que eu vou voltar ali Vou pegar aquela Audi, mano Que eu não sei jogar de De M4 a 1 Na moral Vou pegar essa Audi aqui Venha pra mim, filha Ai, acho que eu tô de catão Misericórdia, rapaziada Que capa foi esse, doido Bora aqui, bora Minha mochila já tá toda cheia Aquelas crocâncias Caraca, não tem nada na mochila Só tem esse negócio Tá gravando Tá gravando Ai, meu Deus Vai logo Para de bugar Se fosse emulador Não tinha bugado Rapaziada Uma notícia pra vocês Ó, eu sou mobile Cês tá ligado Eu já fui emulador Sacou, eu sou mobile Quando for Dezembro Mais ou menos Lá pro Natal Eu vou começar a fazer uns vídeos No emulador Mas ó, eu vou tá horrível Porque eu vou ter pegado Tipo, no dia que eu pegar Rapaziada Eu vou ter fazendo um vídeo Aí eu vou mostrar pra vocês Eu treinando O melhor treino Essas coisas pra fazer Porque eu era emulador Só que eu desacostumei Eu lanço aqui Tá ligado? Mas agora vai dar bom Agora vai dar bom Vou treinar bastante Vou Mostrar pra vocês Pula, pula Cavalhinho Tá gravando Tá gravando Doido Pula 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 Ô, 360 Tá perfeito 360 Tome do galo E aí é só botar Carajada Matei Nego 360 Perfeito Nego 360 O cara não atira Ó, o cara Tem, 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 tem Tomou Descapa Tem, tem, tem Tomei um de AW Nem joguei giro Vou jogar aqui mesmo Ó, o cara tá ali Jogou um gelinho Toma uma rilada Toma uma rilada Que que foi isso, Isabela Miss de Record Isabela, seu Tompum Toma uma giro na tua cara Full esquerda Eu vi que o cara não tá mandando giro Ele tá lá atrás Ele tá atirando de AW Nem mim Tá parecendo o Piozinho Ele acha que ele é o Piozinho Ele vai botar o cano Vai tomar Ó, tem, 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 tem Vai Tchau Meu parceiro Tu botou a cara e tomou Não matei no capa, rapaziada O último foi peito Meu Deus Que isso, Deus O último foi peito Vou pegar esse troço aqui Eita, misera Mais gelo Ah, mas não é possível Ai, 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 ai Ai, 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 ai Opa, silenciador Tá disfarçando Tá ligado Cuidado, acho que eu vi uma Scar Na moral, mano Eu vi uma Scar ali, mano Vou botar lá pro Piozinho Eu acho que eu vi uma Scar Não sei Joga fora Joga fora Eu não sei Opa, tome Vou carregar aqui Mano, eu juro que eu vi uma Scar Mas não Deixa pra lá Deixa pra lá Agora tá gravando Tá gravando Mano, eu vou ficar fazendo isso toda hora Eu vou tomar um tiro Fica vendo Eu vou tomar uma de AW Eu vou ficar doido Se eu morrer, mano Se eu morrer Porque eu vou ficar vendo Se tá gravando Porque eu tenho medo De perder o vídeo Você vai fazer esse vídeo Esse vídeo ficou muito bom, mano Eu tenho medo De perder, tá ligado Eu fico toda hora vendo Se tá gravando, tá ligado Mano, eu vou lá Eu vou lá ver Se eu achei a Scar, mano Na moral Eu vou lá ver Porque eu juro que eu quero uma Scar, mano Consegui pegar a skin dela Ficou mó bonitona Nessa Não sei Calma aí Deixa eu ver aqui Não tá aqui Tem cara lá Ah, misericórdia Não vou botar a cara Não vai botar a cara Não vai Beleza Agora eu te vi Se é esse cara Tá aqui Não, tá Ah, não, não Tá assim Tá assim Tá assim Tá aqui mesmo, rapaziada Eu achei esse cara Tranquilo Deixar esse pipode Aqui mesmo Deixar esse bagulho Fora Toma Ah, não Não tá ligado Ah, eu te pego Esse negócio disso Bagulho de gelo Aqui Pega o bagulho de gelo Cadê? Pega logo, misericórdia Aí, vou Ai, 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 ai Pratidinha Pratidinha Bota a cara Pratidinha Mano, eu vou morrer Vê, eu vou morrer Ó, 12 nova Não, eu vou picar Eu tô jogando bem De 40 nessa Paola 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 Rapaziada do céu Eu vou dar sua pedra Essa partida Não, eu quero nem saber Agora eu vou focar Em matar Não, hein Da kill bonita Mano, tem um loot ali Eu vou ali rapidão Mas se tá fechando Na moral Na moral, o mesmo Tá ligado É que eu acho Crocância Eu vou tomar um de AW Eu tô sentindo Que aquele cara tá de AW Porque ele me deu Um de AW E depois ficou dando Um aspar de De outra arma Tá ligado E eu nem paro Na ideia, tá ligado Pensei que o cara Tava na maior inocência Tá ligado Só de AW Mas o cara me deu Outra rajada Eu acho que ele tá De AW E alguma outra arma Que Que dá pra Pra coisar Tá ligado Tipo grosa Esse daí Vou reto aqui Na tranquilidade Ai, ai, ai Tomei Filho do cão Olha lá Olha, ó Ó, ó, ó Caraca, esse camuflo Quer ver? Ele tá naquela pedra ali Rapaziada Deixa eu dar uma avançada Tem, 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 tem Tomou um capa Tem, tem, tem Tomou sete Vamos lá atrás Vamos atrás dele Se ele me atirar Eu tô frozen Pode quebrar meu gelo Se tiver de barra A gente vai tomar O famoso de qualquer jeito Vamos lá Vou pegar essa arma de gelo Tem, tem Ele tá ali em cima Vou tomar o capa Ai, movimentação Lá do esquerdo Direito Opa Bota o crânio Meu parceiro Toma gelo na cara Correu T, tem, 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 tem Ó, o capa T, tem, tem, tem Feito O capa T, tem, tem, tem Morre de gravar T, tem, tem Morreu Ai, ai Rapaz, eu devolvi Se tá gravando Aqui, rapaz Não, calma aí Ah, não Acho que vou lá Lutear Ah, se não tiver gravando Lascou, mano Se não tiver gravando Lascou Deixa eu ver O que que tem aqui Tem uns negócios bons Aqui Vou pegar só isso mesmo Deixa eu ver Filho de um cã, mano Eu senti que eu ia morrer Fazendo esse negócio, mano Na moral Rapazada Eu tô narrando Mas na hora Que eu Meu Deus Eu senti, mano Rapazada Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto E fui